Quando você lê só um verso, como os falsos pastores gostam de pregar, você não entende nada. Mas quando você lê os quatro capítulos, você vai entender que o assunto não é dinheiro, o assunto é estilo de vida. Quem não sabe se relacionar bem com Deus, não saberá se relacionar bem com mais nada. Às vezes as pessoas chegam e perguntam a mim, Pastor Anderson, e o dízimo? Antigo Testamento, Novo Testamento, é graça, é lei, era comida, era dinheiro? A maioria das pessoas que fazem esse tipo de pergunta, elas não são honestas concernente à elevação do nível, à elevação da responsabilidade. Elas fazem perguntas como se a graça de Jesus fosse a autorização para elas fazerem menos, ou serem menos de Deus em suas responsabilidades. Elas desejam mais privilégios do que responsabilidades. Obviamente que qualquer cristão, qualquer pastor, qualquer teólogo maduro, vai entender que toda ritualística da lei, ela não está em Jesus. Mas Jesus disse que ele não veio anular a lei ou os profetas, ele veio cumprir. Então, duas coisas interessantes. A primeira delas é entender que o dízimo não é lei. Ele foi praticado 300 a 400 anos antes de Moisés e antes da lei por Abraão, Isaac e Jacó e era uma celebração de adoração, de relacionamento, de amizade com Deus. Segundo ponto é que quando Jesus Cristo disse que ele não veio anular a lei, mas veio cumpri-la, Jesus se torna a lei do cristão. Jesus eleva a régua. Eu sempre gosto de afirmar isso a todos que fazem esse tipo de pergunta a mim. O que você quer com isso? Paulo disse que a lei era sombra e obviamente que Jesus é o fato. A lei era um aion, um guia, um pedagogo. E a graça em Jesus é o fato, é o ponto final, é o nosso destino. Se a lei era a placa sinalizadora, Jesus é o lugar que Deus quer que a gente chegue. Então, em Jesus, o nosso nível de responsabilidade com Deus não diminui. Agora, em Jesus, nós entendemos por que fazemos o que fazemos. E a discussão não é sobre o objeto, o que fazer, como fazer. Se dá, se não dá, sim ou não, é a coisa mais simplista da nossa fé. Agora, a pergunta é fundamental. Por que eu faço o que eu faço? De onde eu faço o que eu faço? Jesus se torna a lei do cristão quando Jesus se torna o cumpridor de toda a requisição da lei. E ele agora eleva o nível em nós. Quando Paulo diz que cada um contribua segundo o proposto com o coração, não é esse coração da lei, ou esse coração caído, ou esse coração desesperadamente corrupto como o filho de Adão. Mas agora o coração refeito por Jesus. A pergunta é se eu entendi se Jesus é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Não é quanto eu faço, não é como eu faço. É por que eu faço. Qual o âmago da questão. Isso é tão maravilhoso que na própria lei, lá em Malaquias, quando o profeta denuncia a reclamação de Deus que era roubado nos dízimos e nas ofertas, dá para a gente entender, a partir de uma visão macro da Bíblia, o porquê Deus está ofendido, segundo as palavras do profeta. Por que um Deus imaterial, por que um Deus espiritual, reclama com o seu povo que está sendo roubado materialmente. Por que por meio do dízimo, não apenas a tribo sacerdotal, que era a tribo levítica, que era mantida pelo dízimo, mas além dessa tribo sacerdotal, tinha o quarteto da vulnerabilidade. Os pobres, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas que eram assistidas socialmente pela religião judaica no Antigo Testamento, por Israel, pelo povo de Deus naquela época. A nomenclatura, a ritualística, em Jesus ela pode até morrer, os objetivos centrais de Deus não. Então, nós achamos que o assunto do profeta Malaquias é dinheiro, oferta e dízimo. Mas quando você vai analisar os quatro capítulos, quando você lê só um verso, como os falsos pastores gostam de pregar, você não entende nada. Mas quando você lê os quatro capítulos, você vai entender que o assunto não é dinheiro, o assunto é estilo de vida, honra a Deus, respeito a Deus e família e casamento. O mesmo povo que era corrompido em sua adoração, era corrompido no seu estilo de vida, no seu casamento. Então, aquele que sabotou o seu altar, que é o seu relacionamento com Deus, sabotou o lar. Os dois assuntos centrais, os três assuntos centrais de Malaquias, honra a Deus, oferta e dízimo a Deus e casamento e divórcio. Então, quem não sabe se relacionar bem com Deus, não saberá se relacionar bem com mais nada. Então, em outras palavras, vindo para o Novo Testamento agora, pouco importa se você chama a sua contribuição financeira de oferta de dízimo de porta. Não importa. Não importa absolutamente. Você precisa entender que dízimo é vida, porque ele é uma celebração de relacionamento e amizade com Deus. O que você faz procede de um entendimento profundo, que vem a partir do relacionamento que você tem com Deus. Não é ritualística. Você não faz para ser amado. Você faz porque é amado. Você não faz para ser perdoado. Você faz porque foi perdoado. Você não faz para se tornar amigo de Deus. Você faz porque é amigo de Deus. Você não faz porque precisa se tornar um adorador. Você faz porque é um adorador. Você faz porque aquilo que você está fazendo, você entende, por meio do seu relacionamento com Deus, que Jesus estaria fazendo se estivesse no seu lugar. A velhinha que Jesus elogiou porque deu poucas moedas e ofertou mais que todos aqueles que deram muito. Jesus disse, deram muito e muito do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. E a palavra grega usada ali por Jesus é a palavra bios. A palavra grega bios, que a sua raiz etimológica determina a nossa palavra em português, biologia, que é a ciência da vida. Então, olha que maravilhoso. A oferta da velhinha só foi homenageada por Jesus porque procedeu não do que ela faz, mas do que ela é. Então, em Jesus, não discuta o percentual do que você faz. Pergunte se você faz, a partir do relacionamento que você tem com Deus e do entendimento que Ele quer que você tenha sobre todas as coisas. Entendendo que a graça não te liberta de Deus. A graça de Jesus te escraviza totalmente a Deus com uma diferença. Agora você entende. E por que você não entende? Porque você foi amado e se tornou um agente de transformação da parte de Deus por meio do amor. Você não faz porque você é um dizimista legalista com a calculadora calculando centavos. Você faz porque Jesus te tornou um tu dizimista. Não é quanto você dá. É quanto você consegue reter ainda. Porque tem dizimistas fiéis que são fugitivos de Deus. Eles até fazem, mas fazem com a calculadora e não querem entregar a vida. É mais ou menos como Caim. Abel deu as mãos e o coração, Caim deu apenas as mãos e não deu o coração. Jesus te transforma num tu dizimista. Não é mais quanto você calcula da tua obediência. É se você pertence a Ele. Essa é a discussão. A discussão do sim ou não, do quanto, do não quanto, se faz, se não faz, direita ou esquerda, é superficial, é infantil. A pergunta é se você aceitou o estilo de vida que a cruz de Jesus providenciou para você.